Música Estava trabalhando, senhor Trabalhando o que? Ajudando aqui de pedreiro Quantos medeiros é esse que você consegue fazer um muro? Hã? Hã? Música Pop, eu estou aqui com o Coronel Sovinski Que é comandante do CR2 em Vazia Grande Coronel, a que se deu essa operação e o sucesso dela? O sucesso da operação se deve à integração Entre a Polícia Militar e a Polícia Civil As agências de inteligência de Vazia Grande Juntamente com os policiais da Delegacia Regional de Entorpecentes Fizeram esse levantamento Já tem praticamente uns três meses Que estão monitorando esses pontos de droga Na cidade de Vazia Grande Ali na região do Nova Esperança, Chapéu do Sol e Mediações E após a representação do delegado para a Justiça Os mandatos foram expedidos E definimos hoje o início dessa operação 60 policiais civis e militares envolvidos Nós tivemos esses nove pontos abordados hoje pela manhã Resultando na prisão de nove pessoas Das quais você acompanhou E além de apreensões de vários tipos de drogas Rádio comunicador na frequência da PM E foi muito bom o resultado Nós tivemos o apoio do helicóptero, da Polícia Militar Além do canil do BOPE Com o campo farejador Que nos auxiliou no trabalho E eu acho que estão todos de parabéns Acho que quem ganha com isso Com essa integração é a sociedade Esperamos que com os desdobramentos Com os levantamentos que foram feitos Nesses locais Nós possamos subsidiar futuras operações Na cidade Para combater esse tráfico doméstico Estava vendendo há quanto tempo a droga lá em Barça Grande? Eu não vi, eu não vi Eu sou usuário Fala a verdade Eu sou usuário Fala a verdade Eu sou usuário Mais uma vez, fala a verdade Eu sou usuário Eu estava trabalhando Trabalho do que? Ajudante de pedreiro Há quanto tempo? Um ano, eu saí agora Tentei ter minha rescisão lá Quanto metro de areia você consegue fazer um muro? Hã? Hã? Eu não faço Ajudante, tu sabe? Pô, peça a situação Parabéns à Força Tática de Barça Grande Por ter colocado na cadeia Mais um traficante E o senhor também é trabalhador É? Você é traficante também, cara? Hein? Trafica há quanto tempo lá em Barça Grande? E aí, cara, você também é pedreiro? Não, senhor Traficante? Eu sou trabalhador Trabalho aonde? W Motos O que você faz lá? Mexe com moto Mas mexe com mecânico? O que você faz? Fala a verdade, cara Caiu a casa, né? Você ganhava quanto traficando? Até mostrou o rosto por quê O que você faz lá em Barça Grande? 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 Obrigado.